Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir, chegando mais uma vez pra vocês, diretamente de Foz do Iguaçu, onde eu já faço muitas matérias e vocês ficam conhecendo um pouquinho o que há de bom e de melhor nesta cidade. Quando você vier, né, quer um belo descanso de uma semana, então eu vou passar uma dica muito importante pra você no dia de hoje. Hoje eu estou no melhor spa de Foz do Iguaçu, do Hotel Nadai e também do Hotel Wish, em Foz do Iguaçu. Uma linda piscina, não sei se é muitas piscinas, mas tem piscina aqui na porta do spa. Aqui vocês têm cabeleireiro, vocês têm massagem, vocês têm muitas coisas, né, bem relaxante aí, pra você relaxar legal mesmo a semana que você tirar aí para esse descanso, que é bem merecido sempre. Nós temos que trabalhar, mas nós temos que descansar também. E vamos lá então bater um papo hoje com o spa, é Spa Clara Costa, que fica anexo do hotel. Tudo bem contigo, Clara? Tudo bem, Tamiris, que prazer te receber aqui, né? A gente já se conhece de outros lugares, mas hoje é um prazer especial te receber aqui no meu spa, né? E você tá inaugurando ele com reportagem, tá? Ninguém veio aqui ainda. Você tá saindo aí na frente. Eu sempre falo que eu gosto de novidades. É isso mesmo, a novidade é tua agora. Nós vamos mostrando imagens pra vocês, é lógico, do spa. Para pra pensar, mas é um spa grande, tem salas, onde você vai relaxar, tem furor. Bom, quem vai contar todas essas coisas é a Clara. Clara, o que que o teu spa tem para oferecer para os clientes do hotel e se atende só os hóspedes ou você atende toda a região? Bom, nós aqui, nós estamos abertos a todo o público, né? E o nadar aqui, o spa que fica aqui, anexo ao nadar, ele tem uma facilidade pela localização. Ele é super bem localizado, então nós atendemos sim ao público. Nós inauguramos agora, né? Nós estamos nesse mês, somos bebezinhos ainda. Estão gatinhando. A Clara Costa Spa, ele já vem de uma outra proprietária, então ele já existia há oito anos aqui, mas agora ele tá mudando, né? Toda a... Estamos mudando marca, mudando cores, mudando toda a apresentação dele e eu passo, eu passo a ser meu, eu estou nessa frente, né? E então nós temos aí massagem relaxante, massagem com pedra quente, drenagem linfática que nós amamos, né? Bom demais, sabe? Muito bom. Temos massagem terapêutica também e eu estou lançando ainda esse mês vários pacotes pra cidade. Pacotes de cinco massagens, dez massagens. Ai, que bom. E como você viu aqui, nós temos duas salas, as duas tem o furô, né? E uma delas tem o furô maior, né? Que você pode vir fazer o dia da noiva ou você pode fazer também, eu lancei já o dia da amiga. Você tem o seu aniversário, você vai à noite comemorar com a tua família, mas à tarde, venha com as tuas amigas, né? Passe aqui massagem, um pouquinho de banho de furô, uma espumantezinha e se dê, né? Eu digo, se dê esse carinho, né? Junto com as tuas amigas, um momento teu, é muito gostoso, então fiquem bem à vontade. Não, eu fico imaginando, né? Aquelas amigas assim, que tem amigas que são unidas, né? Trabalham juntos, se vão pra balada, estão sempre juntos e depois você vem pra uma massagem relaxante e fica, gente, é tudo de bom, pode ter certeza, porque boas amizades não é tão fácil, né? Não é fácil. Então, por que não, às vezes até oferecer pra uma amiga um momento, assim, especial, né? Aquela amiga que merece de verdade, aquela amiga que trabalha, que sofre, fala assim, não, eu vou, no dia do aniversário dela, o dia do amigo, oferecer isso tudo. E nós temos também, se você quer oferecer um presente pra sua amiga, pra sua mãe, pro seu namorado, nós temos o vale-presente. Vem aqui, você escolhe a massagem que você quer, compra o vale-presente, a gente leva o vale-presente com o mimozinho que o spa dá, né? E leva lá, entrega pra ele o dia que ele quiser, o amigo, a amiga, a mamãe, o papai, né? Ele vai marcar e vem aqui com o vale-presente e vai ser muito bem atendido. Tem pras crianças também, né? Tem, tem gente, tem o KIDS. Tem, tem o KIDS aqui, nós temos a massagem pra criança, ela é um pouquinho mais curta, só 25 minutinhos, não é profunda, não é com força, mas se a criança quer desfrutar desse momento junto com o papai e com a mamãe, nós temos também. Olha que bacana o momento, família, então. Isso, exatamente. Agora, pra final de ano, você já tem ideia, mais ou menos, como que vai ficar, né? O spa vai funcionar direto, vamos ter os dias, assim, que você vai tirar para o descanso ou viajar? Conta pra gente. Bom, como sempre, nós estamos dentro de um hotel e a hotelaria não descansa, né? Não para. Então, nós vamos funcionar assim, né? No dia 24, no dia 31, normalmente. Só descansa no dia mesmo. Só descansa no dia. Porque o que nós queremos? Atender o hóspede, atender o amigo da cidade, a pessoa que quer vir relaxar e geralmente é nessa época que as pessoas têm um tempinho a mais, né? Entra em férias coletivas, então tem esse tempinho. Mas, olha, eu vou dar dica, agendem logo, porque final de ano é concorridíssimo. É, porque na virada de ano, você quer estar linda, maravilhosa, para pôr aquela roupinha branca. Exatamente. E nada melhor que você fazer aquela massagem boa, para você se sentir mais leve e bem cuidada. É verdade, Clara? É verdade. E deixa eu dar mais uma dica aqui. Então, o Spa Clara Costa, ele tem duas unidades. Essa que nós estamos falando é anexa ao Hotel Nadai. E nós temos uma também anexa ao Hotel Wish, lá na Estrada das Cataratas. Que é outra unidade maravilhosa, com o pôr do sol fantástico. Assim que der, a gente mostra para vocês também. Com certeza, com certeza. E você já está confidada. A hora que tiver um tempinho aí na agenda, corre aqui. Vou fazer, claro, massagem linfática, tudo de bom. Nós que trabalhamos bastante, é muito corrido no nosso trabalho. Então, vale a pena a gente também relaxar um pouco, né? É verdade. O que mais que você gostaria de deixar aí para o pessoal, Clara? Eu gostaria de dizer que nós estamos aí abertos, na agenda aberta. Liguem, mandem pelo WhatsApp, certo? E o agendamento, ele começa a partir das 9 da manhã até as 20 horas da noite. Então, fiquem à vontade. E o Spa abre com as maçoterapeutas a partir das 15 até as 20 horas. Então, não tem desculpa de trabalho, né? Saiu do trabalho às 18, dá uma corridinha, fazer uma massagem. É, deixa eu bem direto para cá. E lembrando vocês também que as meninas que atendem aqui são umas gracinhas. Atenciosas, sério. Sabe aquele sorriso largo que recebe você já com aquele carinho, com aquele amor, aquela simpatia, que você já fica bem? É aqui. Então, venham conhecer o Clara Costa Spa. Verdade. Tem Instagram? Eu tenho. Tenho. Clara Costa Spa. Já está no Insta. Ótimo. E venham conhecer esse spa maravilhoso da Clara, aqui, anexo ao Hotel Nadai. Bem fácil e no centro da cidade. Exatamente. Algo mais que você queira deixar? Só agradecer imensamente o teu carinho, a tua disponibilidade de vir aqui. Foi um prazer grande receber vocês dois aqui. Foi um prazer imenso. Estar com você sempre é prazeroso, viu, Clara? Obrigada. Ela é uma graça. A gente já entrevistei ela umas três vezes. É muito bom. Muito bom mesmo. E é uma pessoa que está aí, né? Sabe o que que às vezes eu falo? Isso eu falei de mim, esses dias atrás. A hora que eu poderia começar a descansar, assim, né? Já 25 anos aí de profissão no meio de comunicação, nós estamos arrumando novos projetos. Na hora de descansar a gente começa a inventar alguma coisa. A gente inventa coisa. Minha mãe fala isso. Isso mesmo. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Que te abençoe. Sucesso, sucesso, sucesso. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. E o programa da Tamiris vai ficando por aqui. Eu deixo meu beijo, meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre no oferecimento da Cicrede Vale do Piquiri. Também, Oftavita, Hospital Oftalmológico de Morama. E conosco, a Laborderme, a farmácia de sua confiança. A qualquer momento eu volto. De algum lugar de Foz do Iguaçu ou fora de Foz, né? Trazendo novidades pra vocês. Porque é isso que a Tamiris gosta. Beijos e abraços. E até lá.